A CIDADE NO BRASIL 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 mas agora o vento está tendo, então está em nosso favor, isso deve ser bom. Estão indo a pintar um pouco melhor. Eu não tenho a pintar, mas o que é que quando o dog tem que pin a boob e que ele se senta, você não vai ter que o boob bumping até quando ele está em baixo, então isso deve ser bom. Plinny de boob, sim, eu estou indo para mais acro. Você vai estar indo para um monte de boob. Tchau, tchau! Você tem três em uma vez. Você tem o óleo. Você tem o óleo. Você tem o óleo, Alford. Tem o óleo. Show em! Você tem que ir embora. É um óleo. É um óleo. Você tem o óleo. Você tem o óleo. Você tem o óleo. Se você for a óleo. Você tem o óleo. Eu sei que hoje estamos com um óleo. Então, você tem o óleo. Você tem o óleo. Pode ir embora. Pode ir embora. Você tem o óleo. É um óleo. É como se estivesse aqui. Um só é um óleo. Um óleo. É um óleo. Um óleo. Não é camardo. e as long as as birds are getting up and I'm sort of shooting into that grass Yeah, they were Yeah, so we'll give that a run and, yeah, fingers crossed that we might do well there eem as the wind has dried off, we'll see how we go here, huh? Oh man, hey there, hey? They're awesome pal, so we'll clear up our next door Beautiful, lovely Let's do it Se inscreva no canal. 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 Yeah. Se inscreva no canal. E... 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 E...